Olá povo lindo do meu coração, como está vocês? Todo mundo bem? Eu vou fazer um vídeo hoje diferente, porque tem uma colega que deixou nos comentários Helena, mostra sua casa, eu não vou mostrar a casa toda não Essa casa aqui é minha porque eu pago aluguel aqui, então eu chamo ela de minha Mas não é uma casa própria, vocês sabem, é casa de aluguel E eu vou mostrar para vocês aqui a área de casa, o jeito que é Tá bom gente? É, aqui ó, eu estou aqui do lado de fora, onde tem um monte de plantas Porque vocês sabem que eu amo plantas, né? Então a casa é toda coberta, cheia de plantas Aqui ó, aqui é o telhado da minha casa, aqui é a área, onde eu gosto de ficar muito A tardezinha eu sento ali nas cadeiras que estão ali dentro, que eu vou mostrar para vocês E eu fico olhando essas plantas que ficam aqui desse lado de cá Depois eu vou entrar lá dentro, vou mostrar para vocês e vou gravar de lá para cá Para vocês terem noção de como é Ali é o portão, tá vendo o portão verde? Portão verde lá, ó Tá vendo? E aqui é um monte de planta, para todo lado tem planta Aqui tem um pé de pinha, ó, fica na frente aqui, que veste até camiseta Olha aí para vocês verem, tem uma camiseta aqui, não sei quem foi que jogou essa camiseta aqui Bora lá, deixa eu ir lá dentro para mostrar para vocês como é que é Olha aí, ó Aqui é as cadeiras, que eu gosto de ficar sentada de tardezinha, entendeu? Eu gosto de sentar aqui Aqui é mais fresquinho E aí eu fico olhando as minhas plantas, que fica de cá Tá vendo? Aí, ó Tem aquela placa ali que o David fez, ó Do youtuber, vocês lembram? Aqui tem as plantas, ó Fica desse lado de cá Ó Aí eu fico sentada aqui nas cadeiras E olhando as plantas aí, ó E achei de planta aqui em casa Vocês já sabem, né? Aqui tem as cadeiras que eu fiz, ó Que era a cadeira de fio Que eu passei É, mudei ela para uma cadeira de madeira Olha aí para vocês verem Aqui está as plantaiadas todinha Porque pensa numa pessoa que gosta de planta é eu, né? O canal aí já tem um nome Que fala Que é um canal que gosta de natureza Pois é Aí, aqui tem uma mesa Aqui é a área da casa Vou mostrar só a área hoje Olha a bagunça que está sendo a mesa Aqui é a mesa Essa mesa aqui, ó Foi eu e o David que fez Tem uns 15 dias que nós fizemos essa mesa Nós não tínhamos essa mesa Aí nós fizemos essa mesa aqui Aqui está a garrafa de café Tem umas bolachas aqui Esse foi o lanche de hoje, viu? Uma bolacha de sal Margarina Aqui do lado Garrafa de café E aqui nessa panela aqui tem leite Eu tampei com essa sacola aqui Porque os panos de prata aqui O pessoal joga tudo fora Aí eu coloquei essa sacola tampando Eu estou mostrando para vocês a realidade que é, né? Aí aqui tem esse quadro aqui na parede Que vocês já viram, ó Que é... Que o Davi pintou esse daí Tá vendo? Aí eu deixei ele aqui E tem esse aqui também, ó Esse quadro aqui, ó O Davi mandou para mim Quando ele morava em Manaus ainda Ele mandou para mim pelo correio Esse daqui Esse quadro Ele já tem mais de seis anos Esse aqui, ó Entendeu? E é isso Aí fica aqui Essas cadeiras Quando chega alguém senta aqui Mas eu aqui Em casa não é de vir muita gente, não Porque até que eu não vou na casa dos outros também Eu gosto de ser caseira mesmo Eu gosto de ficar na minha casa Aí vem umas colegas minhas, assim Aí elas vêm aqui conversar comigo Elas sentam aqui E a gente proseia, né? Que são umas senhorinhas também Pessoas jovens, assim Quase não vem aqui não Vem mais as pessoas idosas, né? Que gostam de conversar comigo Pessoas mais... De idade já mais avançada, né? Aí tá esses dois tambor aqui Porque aqui em casa não tem espaço para nada É pequeno, né? Aí... Esse tambor tá aqui Que o Davi apintou Aí o Davi traz as tintas E deixa por aqui mesmo Essas tábuas aqui, ó É que vocês sabem que eu tô lá É... Tentando, né? Na luta aí da construção da minha casa própria E essas madeiras não estavam precisando mais Aí a gente trouxe pra cá Porque lá não podia deixar, né? Porque senão o pessoal leva embora, né? Eles levam embora sem pedir E sem avisar que tá levando Esse tipo de gente, entendeu? Então não podia deixar lá E aqui tá as cadeiras que eu sento Igual eu já falei E assim, ó Aí, ó Tá vendo? Ó, lá é o portão A área aqui é bem baixinha, ó Tá vendo? Por isso que é quente Lá é o portão De entrada E minhas plantas Ficam desse lado Tão vendo? Hoje eu vou mostrar aqui Aí quando for o próximo vídeo Eu vou mostrar lá dentro Pra vocês verem como é que é Aí, aqui, ó Fica um monte de roupa do Davi As roupas de trabalho dele Que ele chega e joga bem aí Mas esses cordão aqui Que eu coloquei Esses varal aqui Esses trenquinhos, né? Esses cordão Eu coloquei aqui dentro Porque na época de chuva Então é bom ter, né? Pra você estender Aqui dentro de casa Porque senão não seca, né, gente? A roupa Mas ele já coloca A roupa mesmo assim, ó Que ele leva Que ele trabalha Que ele lava Então a gente já lava Ele já deixa jogado aqui mesmo, né? Pra ele só chegar Pegar e já vestir E assim, gente A coisa aqui é tudo Na simplicidade mesmo Dessa frescura, não E é isso, gente Que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Aqui tá os cachorrinhos, ó Meus cachorros Tá aqui deitado Um dormindo Ele já lanchou também Aí ele tá dormindo Aí tem a outra ali, ó Olha lá ela olhando Ela tá desconfiada Que nós estamos gravando nela Ela tá aí Ela tá grávida, vocês sabem Ela tá quase no dia De ter os fiotinhos dela E é isso Espero que vocês gostem E é isso que eu tenho hoje Pra vocês Muito obrigada A cada um de vocês Que Deus abençoe Tá bom, gente? E é isso Estamos aí Seguindo aí nessa jornada Tchau Fique todo mundo com Deus E até o próximo encontro Fique todo mundo com Deus